E aí galerinha, se liga, dá só uma olhada onde que eu tô aqui, eu tô na roda gigante do Parque Vila Lobos, a Roda Rico Voltei nesse local aqui pra quem vê aí meu canal, pra quem me acompanha, viu que eu vim aqui quando essa obra tava fazendo Ainda tava construindo essa roda gigante, né, tava indo acabado, então a gente veio aqui e fez uma imagem aérea bem de pertinho Mostrando pra vocês todos os detalhes dela, agora eu voltei, né, voltei pra fazer essa imagem que vocês estão vendo Dela bem de pertinho, dela pronta, já funcionando, olha só como que ficou galerinha, tá linda demais, fala a verdade Olha só esse cenário, eu tô aqui na tarde, né, tô fazendo essa imagem à tarde e tá um dia lindo, céu, com essas nuvens, né Meu, de verdade, é uma atração, assim, que a gente pode acompanhar, que ficou bem diferente mesmo pra quem passa aí na rodovia aí embaixo Aí vê, né, a marginal aí, vê que é um destaque, né, não tem como você não passar aí e não perceber Aí também pra quem vem no parque, né, pra quem vem no parque visitar, correr, fazer piquenique com a família Pra quem já fazia já todo o trabalho que fazia antigamente, né, de vir acompanhar de pertinho, aí vê, não tem como não reparar nessa roda gigante De verdade, eu recomendo a todos vocês a tá vindo conhecer, mesmo que não for entrar, quem tiver medo de altura, alguma coisa assim Mas vem dar uma olhada, vem conferir de perto, vem tirar uma foto, porque é algo diferente, é algo inusitado, algo novo, né E é aquele negócio, é uma experiência, mesmo, como eu já falei, mesmo que não for pra você ir nela e ver de pertinho, subir lá na altura Mas vem conhecer de pertinho, porque é o que vale a experiência, né E olha só o tamanho dela, olha só esse tamanho Lembrando, galerinha, que o tamanho dessa roda gigante é de 91 metros Olha só, eu tô chegando bem de pertinho aqui agora, pra mostrar pra vocês as cabines, bem de pertinho E você pode perceber que você tem a visão de todo o Parque Vila Lobos Olha só como que é a cabine dela, que legal Meu, é algo, não sei nem descrever É algo, é uma das maiores rodas gigantes do mundo, pra vocês terem uma noção Olha só a altura, olha só a visão que você pode ter lá do alto, bem lá de cima Olha lá, a visão que você tem, né Galerinha, bom, esse voozinho foi pra mostrar pra vocês Como que ficou, como que tá de pronto aí A visão que vocês podem ter, a experiência Eu espero que vocês tenham curtido Não esqueça aí de curtir, tá bom Dá essa força aí, compartilha Manda pra quem você quiser esse vídeo aí Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau